Eu tirei o lugar aqui ao Sr. Ministro do Planeamento, Sr. Governadora Civil, Sr. Presidente da CCR, Sr. Presidente do Instituto Nacional de Bombeiros, Srs. Vereadores e outros autárquicos aqui presentes, Srs. Bombeiros, minhas senhoras, meus senhores, peço desculpa se esqueci de alguém, nomeadamente comunicação social. Para mim e com certeza para a Câmara Municipal de Cascais é motivo de grande satisfação estarmos aqui neste momento a fazer a inauguração desta primeira fase do Quartel dos Bombeiros, que foi longo e difícil, de esforços, de sacrifícios daqueles que estiveram à frente desta Associação e que não se cansaram no sentido de obter as ajudas que realmente necessitavam para que finalmente esta Associação pudesse dispor do Quartel de que tanto necessitava. Melhor dizendo, para que o município de Cascais pudesse finalmente também aqui em Guercavelos poder dispor do Quartel, que está presente o convite que me dirigiram e que sou neste momento a viver com muita intensidade e com muita alegria. Muito obrigado. Sr. Presidente dos Bombeiros, Sra. Governador Civil, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Comandante, Srs. Vereadores, caros bombeiros, meus senhores e meus senhores. É sempre uma grande satisfação e uma emoção assistir à inauguração de um Quartel de Bombeiros. Há a impressão de que numa área metropolitana ou numa área urbana as qualidades de solidariedade que os bombeiros e que os portugueses têm em toda a parte se atenuam um pouco. Não é verdade. Há nas áreas metropolitanas, nas áreas urbanas. O sentimento de solidariedade, o sentimento entre ajuda, que é típico dos portugueses, também aqui se manifesta. Manifesta-se nos esforços que fazem para ter um corpo de bombeiros, todos eles voluntários. Manifesta-se nas outras atividades que aqui decorrem. Ajuda no caso de doença, ajuda no combate à toxicodependência, ajuda em muitas circunstâncias quando o próximo, quando o semelhante sofre. E essa é a grande força dos bombeiros. Tudo isto se faz numa ocasião e em circunstâncias em que as solicitações externas poderiam ser muito grandes. Há sempre a energia para o fazer e há sempre boa gente que se dedica, dá-lhe meu coração aos bombeiros voluntários. Foi por isso que eu disse que era uma grande emoção, porque há uma outra coisa que em todas estas inaugurações se revela. É que os portugueses sabem ser gratos. Os portugueses sabem reconhecer quem os serviu. O nome do comandante dado à parada é naturalmente uma coisa que fez-se citar lágrimas em alguns que o conhecem de perto, mas é também uma manifestação de uma coisa que é comum a todos nós. Sentimos naturalmente reconhecimento por aquilo que outros fazem quando esquecem a família, o seu tempo ou a sua vida para se entregar aos outros. É sempre um bonito de ver e é sempre de enaltecer aquilo que se faz em uma instituição de gratidão. Eu fico muito impressionado quando vejo e tenho felizmente visto quase todas as semanas corporações de bombeiros, mas fico sempre muito impressionado quando vejo bombeiros de todas as idades. E disseram-me há bocado quando estava a passar revista à formatura, disseram-me que houve um que esteve à espera de fazer 14 anos para poder entrar. É bonito ver que efetivamente há bombeiros com experiência, bombeiros com o peito cheio de medalhas, com medalhas que relatam a história e a dedicação, mas que outros olham para o exemplo deles e querem juntar-se e que estão freneticamente, diria, à espera de que tenham a idade adequada para se juntar às fileiras. É sempre muito bonito ver esta continuação desta dedicação. O Governo não fez mais do que a sua obrigação em reconhecer a capacidade e a generosidade das pessoas de Carcavelos, da Câmara naturalmente, as câmaras estão habitualmente generosas para as instituições voluntárias e nós gostamos de nos associar a quem dá muito. A quem dá muito não daquilo que se paga, mas daquilo que não se paga, daquilo que é o seu tempo, a sua dedicação, o seu saber e em alguns casos a sua vida. Felizmente não deve ser o caso em Carcavelos, mas é o caso em muitas outras partes do país. Mas também é em Carcavelos, estão-me a dizer, a acenar, dizer que já foi também em Carcavelos. De maneira que o Governo não faz mais do que a sua obrigação de vir orientar dinheiros que são públicos para vir ajudar quem é generoso por si próprio. Dizem-me também que este era um velho sonho. É um motivo de satisfação do Brado ver que os sonhos se concretizam e concretizam-se naturalmente porque há um grande empenhamento de muita gente a ver concretizar os sonhos. Os sonhos não se concretizam por uma varinha de condão ou por efeito de uma varinha de condão ou de qualquer outra coisa. Os sonhos concretizam-se através da perseverança e da grande aplicação de muita gente. Mas é que sou eu quem agradece ao Sr. Presidente da Associação o termo dado o gosto de viver a emoção deste dia em que outras ambições se explicitam, mas em que um sonho se concretiza e se torna realidade para todos. Quero agradecer naturalmente, especialmente aos bombeiros que dedicam o seu tempo a uma causa tão nobre e que o fazem de uma forma tão aplicada e com tanto entusiasmo. Sou eu, Sr. Presidente, quem lhe agradece o termo permitido testemunhar todas estas manifestações de dedicação e de gratidão porque é sempre reconfortante vir ver como é que as coisas se passam no mundo real e ver que há gente boa que se dedica ao seu semelhante e que o faz como se fosse a coisa mais natural deste mundo. Muito obrigado a todos e muitas felicidades. Obrigado, Sr. Presidente. Começaria por pedir a todos os presentes o favor de passarem por uma posição mais adequada à cerimória que se vai seguir e, portanto, pedir-vos-ia que se afastassem do centro e que se recolhessem para aquele lado. Muito obrigado. E aos representantes de negócios da Embaixada da Svesse que desse o favor de chegar junto de nós e desempenha numa ação altamente peritória no combate à toxicotendência, entre outras atividades que desenvolvem. e também por intermédio dela que, há algum tempo, esta parte, a Cooperação de Carcavelos tem vindo a ter algum benefício desta missão de entreajuda que todos nós desempenhamos, a Sra. Marice, com a forma de nós de outra, e é desse encontro de boas vontades que nasce o aparecimento de um autotank que foi oferecido há dois anos e é também desse empenhamento e desse desenvolvimento de amizade que os bombas Carcavelos entraram na poça de mais um autotank que está ao fundo do lado direito e de uma escada de magios que está em obras de recuperação, nomeadamente de conservação e pintura e que está perfeitamente operacional. Nas terremórias de domingo, nós iremos ter as quatro novas viaturas, que são da esquerda para a direita, um autoreboc no sábado. Até lá, o estandarte que estava em serviço, que já está, coitadinho, tão velho, tão velho, e já tem muitas paradas feitas e muitos desfiles, ajudar ao serviço da Associação. A cerimônia que eu destruí é esta. Eu dou muito parabéns para todos que têm contribuído, que aqui em Carcavelos finalmente temos um novo quartel que vai abrir as portas para nós, para o público, para qualquer que precisa. Infelizmente, faz falta, não só para fogos, mas para muitas situações na cidade. E estamos contentes, eu, com tudo o que colabora comigo, que também nós vamos ter um pedacinho aqui, onde você, quando tem problemas, você sabe que outros que têm problemas, sobretudo com dependências de diferentes drogas ou de diferentes razões, pode procurá-nos e vamos tentar ajudar. Não vou desistir mais, só vou ler, tem vindo quatro fax de Svecia. Um primeiro é dos primeiros que vinha com outro tanque. Está escrito parabéns pelas vossas novas instalações do serviço de salvamento de Bates Force de Svecia. E do Marvírios, com a escada, das pessoas que compraram e do mecânico que vinha aqui ensinar. Está escrito aos bombeiros voluntários de Carcavelos, na ocasião de inauguração de vossas excelentes novas instalações, enviamos as nossas mais sinceras felicitações, agradecendo ao mesmo tempo a recepção que nos deu quando da nossa visita em outubro. E está escrito Gönnele Roland Feuerholme, Ed Bestien Diego Strand e Anders Tillestrand. E o nosso representante da Embajada Sveca, encargado do negocio, o Sr. Gerundel, vai ler dois outros notícias que tem vindo de Svecia. O Sr. Gerundel, vai ler dois outros notícias que tem vindo de Svecia. O Sr. Gerundel, vai ler dois outros notícias que tem vindo de Svecia. Nós, claramente, conhecemos muito a Maelie, o trabalho importante e difícil que ela apresenta aqui em Carcavelos. Eu tenho um modo de ler duas mensagens da Svecia, para a associação do Rompomberg, da cidade na Svecia. Felicita-vos pelas novas instalações. Agradecemos o convite para a inauguração, mas a altura não é muito boa, quer por motivos financeiros, quer por causa da reorganização do recurso. O nosso novo chefe tomará posse no início do próximo ano, e o processo de admissão está a decorrer. Esperamos que a avaria do vínculo esteja reparada, e que tenhamos a oportunidade de visitá-nos numa outra ocasião. as nossas melhores filtrações. Serviço de desenvolvimento de OEM. Sr. Wood Anderson, Sr. Robert Johnson. E outra mensagem é também da cidade de OEM. Associação dos Tumbeiros Notários Carcavelos. Nós fomos que durante uma semana no público tivemos a oportunidade de visitar a vossa organização, e a irmã Miley, queremos mais uma vez agradecer a colorosa recepção de que fomos algo. Ainda permanece dentro de nós uma sensação de color quando nós lembramos de nossa visita a Cacabelos. Como dia do dia solene, queremos, da sessão sueca da fundação de apoio unitário do irmão Miley, transmitir as nossas sinceras editações e parabéns quando não são hoje, porque também não tenham inaugurado as vossas novas instalações. Esperamos que se damos hoje um dia de satisfação e alegria. Nós, na Suécia, agradecemos a boa população que a irmã Miley, e a sua atividade humanitária, agradecer pela vossa satisfação. São os nossos melhores votos por a fundação da comunitária de Miley, que agradece a Igreja Britânia de OEM. Obrigado. 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 Vamos ao museu! 68! Continência! 1! 2! A CIDADE NO BRASIL 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 O Sr. Vitor, o Sr. Vitor, o Sr. Vitor, o Sr. Vitor, olha que as vozes são para todos, são lá para baixo, se não eu lhes virar à esquerda eu vou para a direita, isso é fantástico, então eu vou para a tasca, eu lhes vir para a esquerda eu vou para a tasca. É para a família toda não, é para a família toda. O Sr. Vitor, o Sr. Vitor, o Sr. Vitor, o Sr. Vitor. O Sr. Vitor. O Sr. Vitor, o Sr. Vitor, o Sr. Vitor. O Sr. Vitor, o Sr. Vitor. Abertura O nosso cartel e depois daquilo que se passou aqui na sexta-feira na presença do Sr. Ministro do Planeamento em que tivemos a ocasião de não fiz o Sr. Ministro da Saúde deixar de connosco estar presente com prejuízo da sua vida pessoal muito agradecemos e de imediato se prontificou a estar presente a obtenção é tão grande que de facto só quem muito trabalhou para conseguir ter direito a tê-las ao peito e depois dessa cerimónia assistiremos também a uma outra que normalmente para os bombeiros é muito querida que é a bênção das viaturas que o quadro da freguesia fará o favor de vir fazer vamos vencer as quatro novas viaturas da associação o autorbol que ordenou a autogrua secânia a autoscada de mais vivos e o autogrua o autogrua médio bom como a separa o autorbol o autorbol e o autorbol o autorbol de mais o autorbol Senhoras e senhores, convênios, quero chamar junto a nós o senhor João Cunheiro Jorge. Tenho a vontade, senhor João Cunheiro Jorge, a sua presença é muito querida. Aplausos Bombeiros, pedimos o favor de vir junto a nós o senhor João Manoel Cantão dos Santos. A senhora dona Maria Cidália Gonçalves, a senhora doutora, vai fazer favor de vir junto a nós o senhor João Manoel Cantão. A senhora doutora, o senhor João Manoel Cantão dos Santos. A senhora doutora, o senhor João Magiás, a senhora de vir junto a nós. A senhora, o senhor João Magiás nos�és, foi convêncial e o senhor. A senhora doutora... O senhor í siu e arbôodea. A senhora doutora, a senhora mirando o carícia shoulders home dream村, Obrigado. 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 Senhoras e senhores. Como na época do momento de desculpa de Varela com uma desculpa de coração, o senhor do primo da classe, o nosso secretário da direção... Obrigado. 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 ao senhor próximo, senhor da defesa, da satisfação, do movimento, do movimento, do movimento. Estamos certos que em muitos anos o melhor dia continuarão para vir, porque não dá a decisão mais forte na discussão dos dois mil aos ministros da humanidade. Mais ou menos, a palavra de Deus. 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 O bombeiro, curiosamente, interpreta o seu papel corajosamente, porque é vida por vida inteira. O bombeiro é aberto, cheio de ternura, não haverá ninguém do peito bem formado que possa desconhecer essa dica figura e, quando ouvir o menos, lhe diga obrigado. O bombeiro, 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 bombeiro. Olha a tia. Olha a tia. Olha a tia. Olha a tia. Vai a tia. Ai, ai, tu és dira. Raquel? Olha a tia. Olha a tia. Olha a tia! Oh pá, mas ela ali podia andar assim, Fernanda! Dias deixa-la andar ali assim! Iiii! 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 Foi! Tituardo! Tituardo! Tica! 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 Não, agora ali ao meio não está de sentido, vou ficar aqui ao pé da mãe. Agora não saís do pé da mãe, já sabes o que é que aconteceu. Bom dia, é com alegria e com gratidão até que estou aqui presente o Red Box. Estou convosco para celebrar o estado de uma celebração, este dia e esta hora bem-vindurada, esta hora feliz, não só para vós, bombeiros, mas para todos nós que nos servimos dos vossos serviços, da vossa gelosidade, da vossa disponibilidade. A minha presença aqui é simples, todos nós acreditamos que não somos senhores de nós mesmos, fazemos as coisas não para nós, mas por outro sentido, que nós cristãos fomos na prática o mandamento novo de Jesus Cristo e vocês são os primeiros a fazê-lo. Vamos, pois, reunir-vos todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça da vossa Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Amém. Irmãos, Deus que é amor, querendo tornar todos os homens participantes desse mesmo amor, enviou o seu Filho ao mundo para socorrer os homens e ajudá-los benignamente nas suas doenças, fraquezas, adversidades e sofrimentos. Por seu lado, Jesus Cristo manifestou-te um grande amor para com os seus irmãos, que declarou como feito a si mesmo tudo o que lhes quisesse a eles. Chamou-lhes, benditos de seu Pai, os misericordiosos e prometeu-lhes a vida em abundância. Implorimos, portanto, a abundante bênção do Senhor sobre os membros desta associação, que desejam dedicar-se mais e melhor a auxiliar os seus irmãos. que o Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo II de São Mateus. Naquele tempo o disse Jesus aos seus discípulos. A salvação a este Evangelho que acabamos de escutar. O Senhor diz-nos hoje, mais do que a mim, mais do que a nós assistentes, diz-vos a vós, vindo, benditos do meu Pai. O Senhor, irmãos, associa-vos à sua obra de salvação. Associa-vos à sua obra de entrega, de amor e de serviço aos homens nossos contemporâneos. O Senhor diz-vos hoje, a cada um de vós, com a vossa história, com a vossa muita ou pouca fé, com a vossa muita ou pouca adesão ao seu projeto. O Senhor diz à vossa vontade, o Senhor diz ao vosso esforço, vindo, benditos do meu Pai, recebem a herança. Não venha a nós pelo número de missas, pelo número de sacramentos, pelo número de bênçãos até que nós passamos. Esse reino vem até nós pela qualidade do serviço, pela qualidade da generosidade, pela qualidade da entrega, que cada um de nós faz ou não faz aos nossos irmãos. Cuidado. Em nome da Igreja, em nome deste Deus Senhor da Vida, vou proceder daqui a pouco já então à bênção destas quatro virturas, mas que simbolizam também a bênção de cada um. Bendito sejais, Senhor Deus, ao mesmo tempo, protegidos com a expressão ou uso desta água. Sintamos pelo poder do Espírito Santo, renovada a juventude da alma, e vivamos sempre a vida nova da graça. Bendito sejais, Senhor Deus de Misericórdia, que no vosso Filho nos testes um enviável exemplo de caridade, e por ele nos confiaste o mandamento do amor. Dignai-vos abençoar estas virturas, estes vossos servos, e que se entreguem generosamente ao auxílio dos homens. E fazei que, nas necessidades urgentes, vos sirvam realmente, na pessoa do próximo, com todo o seu coração e com todas as suas forças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, a unidade do Espírito Santo. 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 Quero-te convosco, na minha casa? Os filhos, os filhos, os filhos, os filhos. E dê-nos a invadir, irmãos, os senhores, a colegas. Amém. 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 Essa é a sua fala... Obrigado. 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 Meus amigos, esta manhã foi uma ideia particularmente grata pra mim que gostaria de assistir a Monsimonia ou uma das Monsimonias simples, mas muito gratificante. Obrigado. 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 Amém. 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 Foi a gravata, pá? Havia pequenina para ele, só havia daquelas de pano grandes e ficava muito grande. Amém.